E o Coritiba hein galera, que confirmou aí o volante Fran Sérgio como o primeiro reforço na janela do futebol brasileiro, o volante aí que vai voltar ao Brasil após 10 anos na Europa busca ajudar o coxa na briga contra o rebaixamento, o jogador jogava aí no Bordeaux, vamos ver aí, será que ele vai ser uma boa para a equipe do Coritiba para tentar fugir, escapar do fantasma do rebaixamento ou será que não? Bom, gostaria que você deixasse aí sua opinião nos comentários e a gente vai comentar aí a respeito dessa bagaça.